Estamos de volta! Hoje é oficialmente o dia dos namorados. Feliz dia dos namorados! E a gente tem então preparado para vocês uma lista com 5 clipes que são super sensuais. Super sexy, onde você olha aquela diva pop e você fala assim, meu Deus! Eu pegava, I go gay for e preenche aqui a diva pop pela sua preferência. Rihanna. Eu não sei o que a Rihanna tem. A Rihanna tem um negócio... Sensualidade. Que ela é acessível. Ela não é aquela diva... Caramba, que coisa incrível! Nunca serei igual a ela. Eu nunca serei igual a Rihanna. Mas ela não é aquela coisa inatingível. Cara, ela é incrível. Eu gosto muito da Rihanna, acho que por muitos motivos. Pelo fato de ela ser uma pessoa bem real, muito verdadeira na personalidade dela. Sim. E pela sensualidade exuberante. E também sabe por quê? Porque ela não fez plástica. Mas é por isso então que começamos com ela, a Rihanna do nosso coração. A gente vai ver um clipe babado que foi o que me conquistou. Gente, a ver esse clipe... Ela não me conquistou. Eu não sei como ela faz aquilo com a bunda, cara. Eu acho que não vou saber. Eu só vou saber se um dia ela me chamar para ver ao vivo. Senhoras e senhores! Rude boy! Eu sou rude boy! Número 2! Escolhemos outra grande diva pop! Maravilhosa mundo sem sal que me conquistou também logo cedo! Ai, Cristina Aguilera! Com aquele clipe tão sujo e ao mesmo tempo tão lindo, dirty. Gente, sério, aquilo é começo de anos 2000. É verdade, né? Ai, eu tinha esquecido dessa temporalidade. Meu, aquela calça de cintura super baixa, aquele bronzeado todo errado. E aquele cabelo dela que tinha umas marchas pretas. Pretas, misturado com dreads. Os piercings enormes que ela tinha no nariz aqui embaixo. Que estavam todo super, o piercing é um grande. Super baile. E meu, a sobrancelha é muito fina. Gosto, sério. Então vamos ver com esse clipe maravilhoso, sensualíssimo, dirty. Gente, o que é a bundinha dessa mulher naquela calça que não tem fundos, né? Aquela calça que não tem fundos é pra falar, tipo assim, olha essa bundinha linda. A gente pode passar então pra Britney. Pode ser, claro, gente. Britney Spears in I'm a Slave For You. O lance da Britney e da Cristina, esses clipes são bem parecidos. E a Britney, na minha opinião, e na opinião de qualquer outra pessoa, que quem não tivesse a mesma opinião eu bato, é, ela tá muito gata nesse clipe. É, você me informou porque ela tá, meu, com um corpo lindo. Ela tava, acho que no ápice, né? Tava, tava assim. E não, não resumindo, assim, a fama da Britney no corpo dela. E nem o da Cristina no corpo dela, porque a Cristina tá bem pra caramba. Mas o lance é. Elas estavam com tudo alinhado. Tudo alinhado, muito bem. Elas estavam alinhado, perfeito, no 100%. Tipo, todos os gráficos estavam no modo 100%. Exato. Exatamente, gente. O que é aquele clipe? Vamos ver o que rolou naquela sauna mista, né, gente? Preparam esses corações. Preparam esses corações. O próximo clipe é uma homenagem a Vinicius Ciccone, o maquiador da MTV, que é uma pessoa que eu conheço que mais é apaixonada pela Madonna. Ele tem uma Madonna tatuada, a casa dele parece tipo, mano, o tempo da Madonna. Um amor, assim, tão grande, que só pode ser dedicado a ele. E a todo mundo que também vira na Madonna. Porque tem muitos fãs, né? Impressionante como a Madonna conseguiu acarretar uma grande gama de fãs, assim, que são muito apaixonados por ela, né? Como não amar a Madonna? Porque, cara, ela está cagando e andando para os assuntos mais polêmicos do momento. Ai, eu adoro as entrevistas dela. Gente, teve uma entrevista muito marcante, na minha opinião, que foi um que o cara, ele pega e fala, foi bem na época do lançamento do American Life, e o cara chega e fala, tipo assim, e na música American Life, ela faz, tipo, um rap. Ai, o cara chega e fala assim, é, meu, você fez rap? O que é isso? Agora você quer ser rapper? Você não acha que você estava boa como diva do pop? Ai, ela olhou para a cara dele, tipo, muito sério e falou, tipo assim, são as minhas palavras, eu canto como eu quiser, eu que escrevi. Tchau! Tchau, galera, seu mote! Toma essa! Mano, essa mulher é muito best! Sem contar que uniu Cristina e Britney naquele VMA maravilhoso! Inesquecível, gente! A gente foi até o momento de tirar! Voltou! Eu não vou conseguir entender nunca o negócio desse VMA. Nossa! Por que que não mostraram um beijo direitinho, assim, da Cristina com a Madonna? Porque ela se beija, deu pra ver, que ela se beija, ela beija a Britney, Isso é! Em seguida vai pra Justin Timberlake, Porque ele é aquele que está namorando com a Britney, Tudo bem, até entendo, mas, meu, vamos dar pra verdade, não? As piadas, né, gente, por favor! E a Madonna sempre escolheu muito bem os parceiros dela, que trabalharam, assim, desde os figurinos incríveis, como o Jean Paul Kutcher, né, com os perigosos. Gente, o que são aqueles cólicos, né? E as direções de clipes são muito boas, as capas dos discos, é a Madonna! Tudo, tudo, cara! A Madonna é uma artista que escolhe tudo, desde de como vai ser o cabelo dela, até como vai ser o perfume que ela usa, a cor que vai ser, tudo! E tudo que ela não escolhe, ela coloca pessoas que ela confia 100% pra escolher em ela, Ela é, ó, não tem dedo podre, não, essa daí... Não tem, gente, não tem! Ai, sim! E, então, de Madonna, vamos passar para uma outra pessoa, boa, também sensual, e que escolheu muito bem a sua parceira de clique e... Quem não quer? E quem não quer, gente? Shakira! Shakira! Ela se juntou com Rihanna para gravar o Pai, que faz a performance. Pai, que faz a performance. Gente! E vamos combinar, que a Maíra não parece, gente, vocês são parecidos. Todo mundo fala que eu pareço da Shakira. O mais engraçado é que, na época do acústico da Shakira, ela tinha um cabelo magenta, muito forte, com a raiz, e foi na hora que eu mudei de colégio, cheguei com aquele mesmo cabelo no colégio. Você virou a Shakira. Ninguém sabia o meu nome, falava assim, ah, Shakira, tá, Shakira, não sei o que, não sei o que lá. Aliás, esse apelido foi colocado por um menino que se chama Emílio, e eu nunca mais conheci o Emílio. Emílio, onde você está? Né? Você é a primeira pessoa que achou que parecia com a Shakira. E eu fico muito feliz porque ela é muito linda, gostosa, canta bem pra caramba. E tem um clipe com a Rihanna. Que é algo que todos nós vejamos. Então é como essa que a gente fecha a nossa lista. Super sensual de Dia dos Namorados para vocês. Mais que maravilhosa essa lista, gente! Inspecável, mas são apenas cinco. Então, o que a gente fez para você comemorar esse Dia dos Namorados muito caprichosamente? A gente pegou muitos mais clipes. Muitos mais, muitos. Muitos mais, muitos, muitos, muitos. E a gente transformou isso numa playlist maravilhosa que você pode clicar em algum lugar dessa tela. Vai ser aqui, ó. Quero que seja aqui, ó. Tá bom, vai. Aqui, ó. Você vai clicar aqui e você vai ser direcionado diretamente para essa playlist maravilhosa de videoclipes. Exato! Para você comemorar com o seu amor. A gente vai comemorar com o seu amor. Isso, comemora com o seu amor. Então você já dá um play, entendeu? Aí já fala, ai meu amor, vem cá. Dá um play. Aí corre e já começa a dar aqueles beijos e amassos. E, meu, vai curtindo sua noite, seu Dia dos Namorados. E fica ligado que na playlist tem playlist de pra gay, pra lésbica, simpatizantes. LGBT, hiper, héteros. Sei lá. Se vocês quiserem. Porque o amor existe de todas as formas, gente. E a gente apoia o amor de todas as maneiras. O importante é amar. Faça amor, não faça guerra. Por favor, né? Não te pedi nada. Não te pedi nada, gente. Então, um beijo pra vocês. Curva bastante dos namorados. E a gente se vê por aí na internet, né, gente? Adiós! Tchuuu! 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 Amém